Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou aqui às seis horas para levar até vocês, para esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter em defesa dos nossos direitos. As perguntas podem ser feitas, nós sempre temos alguém aqui que responde as perguntas da melhor maneira possível. Então, por favor, perguntem aqui para o Consumidor em Pauta, esclareçam todas as suas dúvidas. A respeito dos nossos direitos. E eu já vou colocar aí, já está aí na tela, os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que está aí, e também para o nosso WhatsApp, que também está aí. Todas as perguntas que chegarem através desses endereços serão respondidas aqui invariavelmente. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você tem um pouquinho mais de trabalho, vai no site da TVE, clica no site da TVE, onde está escrito TVE ao vivo, e fica assistindo o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Está bem? Quero agradecer muito à equipe técnica da TVE, que nos mantém no ar via internet por esse programa. Está bem? A todos vocês, então, muito obrigado. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber pela primeira vez aqui o desembargador Carlos Alberto Maia. Boa noite, desembargador. Como vai, senhora? Boa noite, Machado. Muito bem, obrigado. É um prazer participar do programa pela primeira vez. É um convite sempre muito aprazível e honroso. Espero poder atender aí e ajudar, na medida que possível, a solucionar as dúvidas dos espectadores. Tenho certeza absoluta que o senhor fará isso. O senhor, que é desembargador, já foi juiz do trabalho, né? O ano passado passou a ser desembargador. E nesses seus quase 30 anos de andanças aí pelo Rio Grande, o senhor deve ter muita história para contar para a gente aqui no programa Consumidor em Pauta, hein, desembargador? É verdade. Olha, dava um livro. São muitos cálculos forenses aí, muita vivência. Vinte e oito anos, quase. É, vinte e oito anos, exatamente, vinte e oito anos no primeiro grau, atuando fundamentalmente em Porto Alegre, mas também em Alegrete, Itacoara e outras, Alvorada e outras cidades aí com passagens ainda como juiz sustituto mais rápidas, né? Mas muitas, muitas comarcas do interior e são muitas histórias, né? Sempre relacionadas ao direito de trabalho, à vivência do trabalhador e do empregador, né? Esse eterno conflito capital e trabalho que a gente vivencia no dia a dia e tenta trazer uma solução justa e legal a esses conflitos. Desembargador, nós temos, por hábito aqui no programa, sempre desde a primeira pergunta, que contém, normalmente, um elogio ao programa e não vai ser diferente dessa vez. Quem pergunta é o senhor Jackson, e ele mora na cidade de Portão. Parabéns pelo programa, que também tem ajudado a população gaúcha. Jackson, muito obrigado. É bom a gente ouvir de vez em quando um elogiozinho assim, né, doutor? Porque, às vezes, vem uma frase maior, vem uma menor, mas sempre vem com um elogio para o programa. É verdade. Nós, acostumados no serviço público, às críticas frequentes, por vezes até justas, mas, muitas vezes, vítimas de generalizações, porque a gente também tem a dimensão de que presta um trabalho público relevante, difícil, de proporções muito grandes e, muitas vezes, a gente é qualificado com base em generalizações ou, muitas vezes, até em exceções, né, quando a praxe é do serviço público prestado com qualidade, com correção, com honestidade, com zelo, né? Então, é sempre bom ouvir um elogio, né? Nas unidades onde eu trabalhei, graças a Deus, sempre tive esse reconhecimento, né, para a equipe de trabalho e isso é muito importante. E é muito bacana, né, que o programa receba também esse reconhecimento. Doutor Maia, o Jackson, lá de Portão, ele pergunta o seguinte, gostaria de saber a opinião dos advogados sobre a PEC 32, verdadeiro desmonte do serviço público e manutenção dos privilégios da cúpula dos três poderes. Essa é a pergunta do Jackson, lá do Portão, que fez aquele elogio e faz essa pergunta também, doutor. É, é importante, é sempre uma oportunidade, né, que se abre para que a população, muitas vezes, enxergue ou tenha conhecimento do que que pensa ou que pensam realmente, né, alguns representantes daqueles que, muitas vezes, como, por exemplo, ocorre com a magistratura, estão inseridos, pelo menos para os fins da PEC, né, nessa cúpula. A PEC, por exemplo, não afeta diretamente os magistrados, só quase a totalidade. Nós fomos excluídos da imensa, praticamente da totalidade dos efeitos dessa PEC. Mas ela afeta os nossos servidores, afeta os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que também são servidores públicos que trabalham e, não raro, se dedicam, né, à prestação de um serviço público qualificado e que, agora, com essa PEC, vão ter eliminados ou reduzidos, em grande parte, direitos que são fundamentais e imprescindíveis a uma boa prestação do serviço público, né. São inúmeros, são tantos os aspectos ali na PEC envolvidos que a gente... é até difícil por onde começar, né. Nós vivemos, sem sombra de dúvida, um momento de ruptura, com o processo de evolução que nós temos de avanço em direitos sociais, inclusive para o funcionalismo público, né. E, infelizmente, nós estamos tendo agora o inverso da... Estamos vivendo um momento em que os direitos sociais, o funcionalismo público, enfim, os serviços públicos, de um modo geral, eles estão sobre um ataque quase constante e, infelizmente, estão sobre o influxo de uma redução, de uma quase tentativa de extinção. Mas eu acho que o que me cabe dizer em relação a isso é que nós não somos, nós, integrantes da magistratura, nós não somos insensíveis ou não somos omissos em relação a isso. Nós sabemos o que representa essa mudança, somos contrários e aí, claro, eu falo por mim, mas eu sei que isso expressa a opinião da grande maioria da magistratura trabalhista, a qual eu pertenço, e também expressa aquilo que vem sendo defendido pelas associações nacionais e regionais de magistratura. Nós, talvez, sejamos aí pioneiros no enfrentamento da análise do texto legal da PEC e sabemos que ela é, sem sombra de dúvida, prejudicial, não apenas para o serviço público, mas também, eu não diria nem de forma indireta, mas de forma direta, de forma imediata, a população, porque a população vai sofrer os prejuízos desta fragilização do serviço público. Quando você, de repente, termina com alguns direitos do servidor público históricos, como, por exemplo, a própria estabilidade, você fragiliza a atuação de inúmeros serviços. Apenas para citar alguns, podemos imaginar o que seria, por exemplo, o próprio SUS, em grande medida, naquilo em que se trata de serviço prestado por servidores públicos, se, de repente, se não houvesse a estabilidade no serviço público ao pretenderem fazer o combate à pandemia de Covid, como foi feito, quando a opinião dominante no Executivo Federal não era essa. Então, são reino questões. Você pode pensar em termos de Polícia Federal, enfim, os diversos órgãos, saúde, educação, enfim, todos esses serviços básicos, serviços públicos prestados à população, eles serão indisfarçavelmente fragilizados com essa PEP. E, infelizmente, isso vai conduzir também, de certa forma, um esvaziamento da busca pelo concurso público. Hoje, o serviço público, durante muito tempo, ele teve esse rótulo, vamos dizer assim, de que os concursos eram extremamente procurados, extremamente disputados, os aprovados eram efetivamente pessoas culturalmente qualificadas, profissionalmente qualificadas para o exercício daquelas funções, e isso tende a sofrer um esvaziamento. Ou seja, a própria qualidade do serviço público deve decair. Infelizmente, essa é a lei. Então, assim, eu acho importante dizer isso. Os magistrados, embora não sejam diretamente afetados pela PEC, por essa proposta de reforma administrativa, eles, em larga medida, estão bem cientes e manifestam contrariedade. Nós vemos, efetivamente, lesão a direitos e vemos, principalmente, lesão aos direitos da sociedade. e esse é o problema. Desembargador, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água e voltar. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o desembargador Carlos Alberto Mai e exatamente ele é quem está nos dando as dicas de hoje sobre o direito do trabalho. Vamos fazer uma pergunta mais para o juiz do que para o desembargador. Também, o desembargador foi juiz e o juiz sempre será desembargador. A dona Rosalaine, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, trabalhei durante um ano e três meses como cuidadora. Minha carteira nunca foi assinada. Fui demitida em dezembro de 2020. Nunca mais consegui emprego. Quais são os meus direitos? Bom, Machado, aqui a pergunta da forma como formulada ela não trouxe um elemento aqui que é relativamente relevante se ela trabalhava como cuidadora numa, enfim, numa clínica ou num lar de idosos, enfim, para uma pessoa jurídica, para uma empresa ou em âmbito residencial, para alguma família. Mas, pela forma da formulação da pergunta, eu acredito que seja para alguma empresa. a questão aqui é bem simples. Nós estamos tratando de relação de emprego. Se a pessoa, aqui no caso a dona Rosalaine, trabalhava para uma empresa que tem como atividade o cuidado com idosos, enfim, receber, cuidar, tratar de idosos, ou um lar de idosos que seja, obviamente, ela tem o direito ao reconhecimento da relação de emprego porque ela desempenha uma atividade essencial para a empresa. E essa atividade, essa vinculação da atividade dela como cuidadora dentro da empresa é que determina, exatamente, o preenchimento dos requisitos de uma relação de emprego. Isso supõe-se que o trabalho dela seja subordinado, que ela cumpra ordens desse empregador. Ela, por evidente, deve receber alguma remuneração para isso, ou seja, trabalha sobre remuneração. Esse trabalho é prestado de modo pessoal, ela não se faz, ela não pode um belo dia dizer hoje eu não quero ir, então vou mandar minha filha, minha prima. Não, ela presta pessoalmente esse serviço e esse serviço, como eu disse, que é a base dessa questão, está vinculado ao objeto empresarial, uma atividade essencial ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa. Então, ela tem o direito à anotação da carteira de trabalho e aos consecutários legais que estão previstos na CLT. Férias, décimo e terceiro salários, no caso da dispensa, aviso prévio, o recolhimento do depósito de garantia, no caso da dispensa, ser despedida sem justa causa a multa de 40% sobre o FGTS, dependendo da remuneração dela, se for até um determinado patamar, em torno de um salário mínimo, ela tem direito a ser cadastrada na relação anual de informações sociais e receber o abono do PIS. Então, enfim, uma grande relação aqui de direitos previstos não apenas na CLT, mas em diversas outras leis de cunho trabalhista, que lhe asseguram todos esses direitos e mais aqueles inerentes à duração do trabalho, às folgas, todos esses direitos que comumente são atribuídos aos empregados com carteira assinada. A ausência da anotação da carteira por si só não desfigura a relação de emprego. Muito antes, pelo contrário, a relação de emprego, a existência dessa relação de emprego que vai dar em sejo à anotação da carteira. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, é uma pessoa anônima aqui de Guaíba. Ela diz o seguinte, fui demitida em setembro de... Fui demitida em setembro. Meu fundo de garantia por tempo de serviço não estava depositado desde outubro de 2020. Tenho alguma chance de receber esses valores? Pergunta essa pessoa anônima. Com certeza. Essa pessoa tem a ação trabalhista, deve procurar um advogado, ajuizar uma ação, cobrando esses valores do FGTS que não foram oportunamente depositados, é cerca de um ano de FGTS. Você pode considerar o seguinte, 8% da remuneração mensal por um ano, isso vai dar aproximadamente um salário, um salário mensal, considerando todas as verbas salariadas. E sendo despedida ainda sobre esse valor desse FGTS lá de outubro do ano passado até a dispensa em setembro deste ano, sobre esse FGTS vai ter, no caso da dispensa motivada, a multa de 40% sobre o FGTS. Essa multa é sobre todo o FGTS, mas no caso específico, como não foi depositado nesse período, ela entra como ação, postula o FGTS desse período e, por haver sido dispensada, já postula também a multa de 40% sobre esses valores. O Sr. Carlos, que mora aqui em Viamão, ele diz o seguinte, trabalho como vendedor, sou representante e, seguidamente, tenho que mandar os pedidos depois das 18 horas até as 22 horas. Se algum cliente atrasa o pagamento, sou eu quem faz a cobrança. Tem como eu entrar na justiça e eles me colocarem como funcionário? Tem desembargador? Tem, tem. Vamos considerar o seguinte, um grande número de ações no justiça do trabalho questiona exatamente a categoria profissional do Sr. Carlos, meu chará, que é dos representantes comerciais, vendedores, representantes comerciais. Por quê? Porque essa é uma atividade profissional que tem previsão de prestação de trabalho como autônomo. É um trabalho que pode ser prestado como autônomo, ou seja, sem a relação de emprego, ou como empregado. Aqui, o importante mesmo, e é isso que o Sr. Carlos tem que ter presente, é a questão da subordinação. até que ponto ele é subordinado ao representado, ele é um representante comercial. Ele diz que manda pedidos, pós-determinado horário, faz cobrança. Bom, aí nós temos que ver uma série de fatores. Ele manda relatórios de visitas, relatórios de vendas, se ele sofre algum tipo de acompanhamento por algum supervisor ou não, todos esses detalhes que vão ser importantes para demonstrar maior ou menor ingerência, maior ou menor interferência da empresa na atividade dele. Quanto maior for essa interferência, maior resta demonstrado o quê? O poder de comando da empresa. Ou seja, quem dirige a atividade profissional não é ele. E isso prova o quê? Ele não é autônomo, ele é empregado. Se ele não dirige a atividade, se ele não tem a liberdade para dirigir a atividade profissional dele, se ele não pode decidir quando, onde, de que forma realiza as vendas, bom, aí, se tudo isso é determinado pela empresa, neste caso, fica demonstrada uma ingerência total da empresa que se considera que ele é efetivamente subordinado a essa empresa que, como tal, será considerada empregadora, vai ser considerada uma relação de emprego. Então, isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui, a última, o senhor vai ter um minuto e meio para responder, doutor Kermes. faz cinco anos e sete meses que trabalha como balconista numa ferragem. Além de não assinarem minha carteira, pagam em dinheiro e não em recibo. Pergunto se eles podem fazer isso e se tenho que entrar na justiça para receber certo. Sim, sim. É um caso típico de sonegação de relação de emprego. Ele trabalha como balconista numa ferragem. é um trabalho essencial para a empresa. Não é um trabalho autônomo, não é ali um pintor que vai pintar uma parede por um dia e vai embora e a empresa não precisa mais daqui. Não, ele é um trabalhador que exerce uma atividade essencial para a empresa. Então, é óbvio que ele realiza, melhor dizendo, um trabalho não eventual para a empresa, o que caracteriza totalmente a relação de emprego e ele reconhecendo a relação de emprego terá direito a todos os direitos trabalhistas assegurados pela CLT e também é interessante que ele faz referência que não é fornecido recibo e também não é fornecido enfim, que o pagamento é sempre em dinheiro. isso é bem característico das situações de fraude a reconhecimento da relação de emprego. Claro, o empregador neste caso não quer fornecer prova documental que lhe permita demonstrar em juízo que está com um empregado ao qual não assinou a carteira. Isso é típico, vemos isso todos os dias. Tá bom, então. Doutor Carlos Alberto Maia, desembargador Carlos Alberto Maia, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui nesse programa e dizer para o senhor que sempre que o senhor quiser pode ligar para nós ou falar com o doutor Marcelo que nós teremos um grande prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua visita, muito obrigado pelas suas respostas e volte sempre. Machado, sou eu que agradeço. Como eu disse ao início é um grande honra, um prazer e deixo aí um abraço para você e em especial para o doutor Marcelo também pelo gentil convite e também para o meu grande amigo e compadre doutor Colosemar Leme Silva que normalmente comparece ao programa e hoje me deu aí o prazer de estar aqui também. Muito obrigado boa tarde. Lembrando a vocês que nesta eu estaria de novo amanhã às seis horas da tarde aqui na TVE para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.